Bom dia. Bom dia. Para quem é novo no canal, eu sou o Ed. Eu sou a Thay. E essa coisa bagunçada, zonhada aqui é a nossa Kombi Gezebel e temos um vizinho. Olha só quem chegou, um dog show. Como é que o senhor vai? Eu acho que esse era o que estava latindo ontem à noite, os carros que passavam. Então, hoje nós estamos aqui na Barra da Lagoa, em Floripa. Para quem não viu aí, a gente está alguns dias rodando de férias, tem a playlist aqui em cima. Então, se quiser acompanhar os vídeos anteriores. O último vídeo foi só chuva, estrada, chuva, estrada, chuva, nós trancados, jogando uno e foi isso. A Thay estava resfriada. E agora? Hoje eu estou melhor galera. Estou um pouco entupida, mas assim, eu estava começando dor de garganta ontem. Aí, me dopei de medicação. Brincadeira, tomei remédio, fiz um chazinho até à noite. Hoje já estou bem melhor. Estou indo um pouquinho trancada, mas, nossa, perto do que eu estava ontem. Ontem eu estava muito malzinha, aqui, mas hoje já. E dei para contemplar esse dia incrível, um sol, né? Até que enfim. Olha aí, resolveu aparecer a Margarida. Porque assim... Tem uma quantidade de motorhomes para lá também. Depois eu vou sair ali e mostrar um pouquinho. Porque assim, nós estamos... Hoje fazem duas semanas que a gente saiu de casa e tipo assim, de sol, sol mesmo, acho que a gente pegou três, quatro dias assim. Acho que nem tudo isso. Dois dias foi que teve sol. Que foi os dois dias que a gente conseguiu ir para a praia. Na verdade, antes da chuva eram dias que seriam para ser dias ensalarados, mas tinha aquela fumaça, a fumaça das queimadas tapava tudo. Aí teve os dias de chuva, deu aquela limpada no céu e um dia de sol eu estava... Daí eu estava resfriado no dia de sol, né? O meu azar foi esse. O dia que eu fiquei mal foi o dia de sol. E eu dei sorte porque o sol choveu. É, daí ela ficou... Nem o dia da gripe ela saiu. Mas que nada. Estamos aí já. Agora vamos organizar essa nossa... Meu Deus. Eu falei para a Ed hoje de manhã. Como que a gente bagunça tanto essa Kombi? Não sei. Porque... E de agora a gente vai dar uma organizada, abrir ela. Porque... Gente, sério. Um dia de chuva. Foi um dia de chuva assim intenso ontem. Foi o dia todo, né? E... Ai, ela estava úmida. Ela está assim... Ai, eu falei... Quem viu no último vídeo, estava entrando água pela janela, entrando água no junte, a goteira. É horrível. A casinha está com goteira. Sim. E aí agora a gente vai abrir, dar uma boa organizada para a gente... A gente saber... Viver. E para que rumo que a gente vai levar. Porque a gente não sabe ainda para onde a gente vai. Como sempre, né? Mas a gente vai decidindo ao longo do dia e a gente vai trazendo aqui para vocês. Então vamos lá. Se mexer. Se mexer. E agora está com uma cara... Uma cara melhor nessa Kombi, olha. Só tem o chinelo da Thay ali, que ela vai usar depois. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza. Pessoal na lavanderia aqui, olha. E olha aí, olha. Limpinha. Organizada. E pronto para a gente bagunçar tudo de novo à noite. E aí 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 Sim, hoje de manhã amanheceu um solzão E agora acho que deve ser uns 4 da tarde Não, não é nem 3 horas Será? Parece que é mágica, bem do lado Agora vamos indo para todos, ligar a boquinha Passa Passa É grande Não parece? Com aquela ruazinha ali naquela entrada não parece Não sei Vai ter que procurar um lugar? Ou encostar e procurar alguém? Não sei Vai ter que procurar alguém Não sei Vai ter que procurar um lugar? Ou encostar e procurar alguém Qual não é? Cara, tu não diz que é desse tamanho A gente vai atrás não A gente vai considerando que daqui é a barraca eu acho A gente vai estacionar do lado desse aqui não é problema Tá E chegamos no nosso camping Olha aí Estacionamos bem embaixo de uma árvore Bem no canto, longe de todo mundo Que é o nosso modus operandi E na verdade aqui é camping E tem quartos de pousada também Olha lá tem alguns quartos Eu acho que aqui devem ser 2 quartos Aqui tem banheiros Tem área comunitária Cara o camping é gigante 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 mesmo Eu não sei se é porque é fora de temporada Mas ali na cozinha e tal Tá tudo Tudo abandonado Meio tipo meio abandonado sabe Meio susto meio sem cuidado Os banheiros aqui não estão funcionando Só os lá da frente Acho que é porque não é temporada Porque o espaço é grande A gente tem um monte de Esquenta de um lado Do outro lado ali tem espaço Para barracas e tudo mais Creio eu que na temporada Seja mais movimentado E o pessoal cuide melhor né Mas é o que temos Então vamos nos virar aqui E agora que nós fomos instalados lá Antes de começar a função de banhe e tudo mais A gente vai na função da comida Toda refeição Toda coisa que é uma função da comida Então agora vamos procurar um monte para complementar Porque não tem mais nada né A gente foi no mercado ontem E só tem a quem no red falou O problema da comida Você não pode pegar muita coisa né E como a gente também não tem muito armário A gente coloca tudo na geladeira E ontem a gente pegou só pão e uma cuca É e hoje a gente vai pegar pão não Pão porque não tem pão para café E amanhã a gente guarda a cena se está aberto E alguma coisa para fazer de mistura para a janta A gente tem arroz e macarrão Só não tem uma mistura Ou é arroz puro Arroz com arroz? Arroz com arroz ou arroz com macarrão? Não, arroz com ovo Arroz com ovo A gente tem ovo com café Tem ovo com café né E olha o que eu comentei do espaço Para barracas também Que tinha né Então tem os espacinhos das barracas E tem as tomadas E ali a área de convivência Então realmente O espaço é muito grande Para quem está funcionando Acho que é mal aproveitado Eu e o Ed como a gente sempre faz Quando a gente chega nos lugares A gente já começa a pensar Se fosse o nosso Dá para fazer isso Dá para fazer aquilo Eu já estava colocando uma fogueira Para os negócios Para as pessoas sentarem tipo Muito louco E o que aconteceu? Diga Lui O que? O que aconteceu? A gente só caminhou E não compramos nada Como sempre? A gente foi atrás A gente achava uma peixaria Se tivesse alguma coisa fresca Mas não tinha Só congelado E eu acho que A gente vai pedir uma pizza hoje Não sei Está com vontade de cozinhar amor? Não Nem um pouco Estou preguiçada Então a gente vai ver aí O que vamos fazer Agora vamos tomar banho E limpar esse porta pote Que está cheio E agora sim Tomados os banhos Jezebel já pronta Modo casa E nós Deu preguiça A gente ia pegar alguma coisa Para fazer Na peixaria Mas daí Acabamos Que ficamos com preguiça E aqui na frente Tem um negócio de lanche E a gente pediu um X Dois X Dois X Dois X na verdade Um X cada um Vamos comer Ver se é bom Já arrumou o nosso cineminha Que hoje Como estamos em um camping Tem internet Tem luz Então vamos assistir um filme Uma série E vamos ensinar o nosso sábado Aqui Nosso dia hoje E amanhã tem mais E por que a gente está fazendo isso? Porque cada um fica com metade Desde o dia de vida A gente pegou um de cada sabor E daí A gente A gente sempre faz isso A gente pega um de cada sabor E daí a gente Troca a metade Troca a metade A gente otimiza Como é que é? Provar? A degustação Degustação Do cardápio A calabresa Bem boa Agora sim Fechamos o dia Que muito bom dia Hoje todo mundo já melhor Né meu bem? Sim Hoje estou bem melhor Ah sério E até Uma coisa a gente acabou de comentar Quanto tempo a gente não puxava o fogão pra fora Pra cozinhar Não lembro Acho que umas duas ou três A gente fez isso Então já Organizamos nossa mesa linda De café da manhã O dia Amanheceu já ensolarado Então Promete ser um dia melhor do que ontem Se bem que ontem já foi muito legal Então vamos terminar nosso cafezinho aqui agora Eu tô com fome de novo Cara, eu tô toda hora com fome Você percebeu isso? Eu tô comendo pouco Sim Sim O Ed Junior é um esfomeado Agora sim Agora sim As pessoas estão Todas Atipadas agora Estamos Estilo praia Um calor agora Saiu um sol Um solzão Um diazão Um diazão Céu azul São dez horas É Mas assim A gente conseguiu Sair antes de meio dia Geralmente A gente não consegue A gente começa a se enrolar Se enrolar Se enrolar Quando vê Já é meio dia Então hoje a gente conseguiu Se arrumar Um pouco antes Agora estamos saindo aqui do camping E vamos Na praia Aqui na praia mesmo Na barra da Lagom Que é no mesmo lugar que a gente põe E eu acredito que a gente vai Ah E ontem a gente falou do x Vou fazer uma propaganda aqui né Esse lugar aqui ó Um baita xizão Um baita lanche Olha eu estava com vontade de comer um xizão prensado Um xizão gaúcho que a gente chama E foi muito bom né Então agora estamos indo Nós resolvemos ir a pé porque não é longe Como a gente gosta de caminhar É É A gente falou Vamos com a Gisebel lá perto E a gente precisa caminhar mesmo Mas a gente dá umas voltas retardadas Então faz mais a pena a gente ir caminhando Mesmo assim Ontem a gente começou a caminhar quando viu Já estava na rua errada Já estava em uma rua sem saída Já estava longe pra caramba Então agora vamos curtir esse dia aqui Até que enfim Olha Depois de duas semanas fora de casa Dá pra se dizer que é um dia que Eu acho que vai amanhecer sol E vai finalizar com sol Porque estava complicado pra nós viu Mas que nada Bora lá Já estabeleceu meu bem? Já Já É o novo acampamento Tivemos uma mesinha aqui ó O mesmo barzinho que a gente ficou ontem Daí é a parte boa Como a gente tem cerveja Não tem mais muito Tá acabando Mas aí dá pra beber a nossa Aqui de boa E ganhou uma espreguiçadeira ali A dona Tainara quer tomar um sol O guarda solzinho Barzinho ali atrás A parte é boa A parte é boa Quando a gente chega E o garçom já te conhece Já vem conversar Como se fosse teu amigo ritmo né Agora aproveitar o dia E chegamos no camping Final do dia Passamos o dia na praia Aproveitando né Já que deu sol Agora são 5 horas da tarde Parece mais tarde Já está começando Querer escurecer né Mas começou a esfriar Então a gente voltou Voltamos correndo Esquecemos de gravar Pra vocês E agora já estamos aqui Na Querida Jezebel Tá aí bonitinho Temos que recolher umas toalhas Que a gente lavou Lá vamos hoje pela manhã Antes de aproveitar Deixamos secando né E o dia de hoje Eu acho que é isso Agora a gente vai se arrumar aqui Comer alguma coisa E dormir Que praia cansa né Apesar de nem ter entrado no mar Porque a água tá fria A gente não gosta de entrar no mar E tudo mais Ficamos só lá Curtindo solzinho Amanhã a gente não sabe Se vai ficar aqui Pela praia da barra Ou a gente vai procurar Um outro local Porque Vamos ficar só até amanhã Aqui no camping Então talvez amanhã A gente durma na rua Ou procure um outro cantinho Pra gente poder ficar né Porque as férias estão se esgotando Então aproveitar esses últimos dias de sol Isso ai galera Até mais E começando mais um dia por aqui Pois é Começamos já na estrada novamente Mas antes Da gente falar Nosso plano de agora Eu vou O Ed vai mostrar pra vocês A gente acabou de sair do camping Que a gente estava E a gente não tinha mostrado ainda né Então Vai cortar pra ele E depois volta pra mim Mostrando um pouquinho do camping Pra vocês né Que a gente está aqui na Barra da Lagoa Ele tem uma entradinha bem estreitinha Logo na chegada Tem uma ruazinha que entra aqui Não é muito alto Essa parte aqui Mas os motorhomes médios Os vans ai entram Mas lá por trás Também tem um portão Que ai não tem essa Esse obstáculo né Daria pra entrar Logo na entrada A gente tem aqui Os banheiros masculinos Masculino aqui Aqui são Tem alguns sanitários É meio escuro aqui dentro Só Ó De boa Tem várias Aqui tudo Pra banho Banho, banho Banho, banho, banho Banho Tem umas pias Tem mictório ali Esse é um dos banheiros Que fica logo na entrada Tem um banheiro feminino aqui Também Que é o que a Thay está usando A gente está tendo que usar Esses dois banheiros aqui Tá Aqui ó Tem a Toda a área para barraca Então tem vários pontos Esses pontos ali no meio Tem tomadas Aqui é Plano para Para as barracas E é grande Ali Tem uma área de convivência Que é onde tem as mesas churrasqueiras Que masca aí para colocar a barraca bem embaixo das árvores Bem protegido né Algumas mesinhas A Gisebel no momento Está ali no fundo Que a gente Está se arrumando para sair E a gente precisava Encher a caixa d'água E a torneira que dá a conexão Ela é aqui A gente trouxe ela mais próxima né A gente já Eu vim para cá mostrar esse outro lado aqui agora Aqui tem mais um espaço grande Que se precisar dá para entrar com os motorhomes lá por trás né Faz toda a volta Consegue chegar nesse lado aqui Tem uma Tem uma travezinha para jogar um futebol aí Aqui é o espaço que eu acho que a lanche deve funcionar como lanchonete Também no No verão pelo que eu vi Então tem todo esse espaço com mesas Aqui é para ser a lanchonete Aí aqui tem uma outra área Seria aqui a A parte de convivência comunitária né Tem As churrasqueiras Pia, fogão, torradeira Tem fogão aqui Tem uma piazinha aqui Tem geladeiras Aqui tem os banheiros que no momento estão Interditados Eles estão em manutenção Esses daqui né E aí Aqui você vai ter os tanques Tem um varalzão aqui Aqui você tem um banheiro feminino As duchas frias E ali do lado Aqui Tem um banheiro masculino Tem várias cabines também Mas também está fechado Tem alguns pontos de energia distribuídos Aqui que dá para colocar Motorhome também Nós ficamos com a Gisebel Aqui Logo embaixo dessa árvore aqui Como dois dias Bem tranquilo para dormir Só que o ponto de energia Que tem ali no poste Está dando curto Então a gente mal conseguiu carregar as baterias A gente colocou ela ali embaixo Para limpar e utilizar uma tomada que funcionava E o que a gente comentou Acho em alguns vídeos E a gente fica falando isso direto Como eu estava estando aqui É que Precisaria de cuidado O camping está mal cuidado O espaço Vou mostrar agora para vocês Vocês viram né É um espaço muito grande Muito bom Cara Assim ó Você não vê né O camping Que tem aqui ó Se você for ver aqui ó É tudo casas né Tem a rua que passa ali Essa aqui é outra entrada que eu falei Que Dependendo também né Como lá tem obstáculo Às vezes é um carro um pouquinho maior Que não passa por lá Ou não consegue Fazer a volta para entrar lá Que também é difícil Tem acesso para essa ruazinha lateral aqui E o acesso já dá direto ó E Ah Você vai falar também Como é pousada Ali tem alguns quartos Aqui tem dois quartos também Tem alguns quartinhos espalhados Mas o que eu estava falando É o cuidado Cara O camping está Bom Deu para ver um pouquinho nas imagens né O cara parece abandonado As coisas Se deteriorando Se destruindo Sei lá A gente falou Poxa Meu Terá que não deixa a gente vir tocar esse lugar Porque é incrível De manhã Nessas árvores aqui ó Vários Ontem de manhã A gente estava tomando café Tinha Alguns saguis Eu acho que tinha os pássaros Eu não sei exatamente o que que é Eu vou Vou deixar aqui uma foto deles Se eu achar Vai ter a foto E que pássaro que é Tinha um bando deles aqui também Então poxa Lugar incrível Numa localização incrível Mas Falta esse cuidado Não tem movimento campista Não tem movimento campista Como a gente falou Tomara que seja isso Só agora Porque está saindo do inverno E o pessoal agora vai dar um pega Vai dar uma geral Uma reformadona Para a galera que vem aqui para o verão Curtir esse espaço muito né Tomara que seja isso E agora E agora que o Ed mostrou o campo para vocês Eu vou conversar um pouquinho sobre o que que Quais os nossos planos de agora Pois é Nós estamos saindo agora da Ilha da Magia de Florianópolis Exatamente na Barra da Lagoa Onde a gente passou o final de semana E Nós vamos ir sentido a Urubici Serra Catarinense Exatamente O que vocês devem pensar Meu Deus esses dois Sim A gente estava hoje de manhã A gente acordou Tá vamos para ontem E aí começamos a conversar Do nada Tá e se fosse a gente sair da praia E agora ir para um outro campo Aí Então bora Se organizar no dia todo Gisebel Fizemos aquela organização de sempre De camping né E agora estamos indo Sentido A Urubici Então vai mudar um pouco as paisagens agora Que vocês viram nos últimos dias praia Agora vocês vão ver um pouco de serra Então Bora lá com a gente Nesse dia de estrada E uma parada estratégica Para quem não vem? Para obras né Arrumar a rodovia Ah de estratégica Que nada né Vai pegar uma garrafinha de água gelada Assim Aqui ó Bem bom água É importante Muito quente Nossa Cara a gente Cara a gente estava até comentando sobre isso Lá no litoral Quando a gente estava Tinha um vento gelado né Sim O vento gelado O vento gelado E agora a gente está Aqui na serra Aqui na serra já Já a diferença E eu e o Ed A gente estava brincando Até conversando agora sobre isso Até conversando agora sobre isso A gente andou o que? Uma hora e meia Uma hora e meia Dois horas É muito bonito Assim A gente tem praia Litoral A gente tem serra A gente tem um pouco de tudo aqui E vamos seguir mais um pouco do trânsito Tchau E chegamos em Urubici Arrumamos nosso cantinho aqui Estar ali as duas belezinhas da minha vida E estamos aqui Estamos aqui ó Que é o estacionamento da igreja Estacionamentozinho aqui Bem no cantinho A gente deixou ela A gente vai deixar ela estacionada Do lado de lá da rua E a gente até estacionou E viemos conversar com o rapaz Que estava aqui na igreja Se a gente podia ficar lá Se não ia ter problema De deixar ali na rua Hoje a noite né E ele falou Não, estaciona aqui dentro Que fica mais seguro Que sempre tem os loucos aí na rua Vai que batem em vocês E ele falou Coloca ali no cantinho Bem tranquilo E até nos avisou Que tem uma torneirinha Com água lá Que a gente pode usar Mas no caso a gente A gente fez aquela Aquele check-up Antes de sair do camping né Então pra hoje A gente está nos 30's E é isso Acho que esse vídeo vai ficando por aqui Um pouco de estrada Um pouco de praia Um pouco de serra Mas no próximo vídeo Mas no próximo vídeo No caso Vai ter um pouquinho de urubicinho Um pouco das atrações Então até mais Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E lembrando Que a gente chegou até aqui Deixa o like Curte, comenta, compartilha E se tem alguma crítica construtiva Pra fazer pra gente Deixa nos comentários também Que a gente agradece Valeu galera Até a próxima